O que é isso? De repente quer voltar Liga-me e humilha Na maior cena de choro Como é que é, rapaz? Você merece cachê Seu chão foi bom demais Foi tão bonito quase que eu Você merece cachê Seu chão foi bom demais Foi tão bonito quase que eu Choro que solução se ajoelhou Pedindo pra voltar e eu só vendo Choro que solução se ajoelhou Ei, peraí que eu vou voltar de perder Atenção mulherada do paraíso Aproveita que hoje nós tô pagando esse trem E só faltam botar uma bolinha vermelho em meu nariz E saem me chamando de palhaço Jurou amor, mas só visei Depois me dá e fez o que fez Deixou o meu coração em pedaço Como você é desumana Depois que fiz em quem te ama Se arrepende e quer voltar Fica assim e humilha na maior cena de choro Você merece cachê Seu chão foi bom demais Foi tão bonito quase que eu Você merece cachê Seu chão foi bom demais Foi tão bonito quase que eu Choro que solução se ajoelhou Pedindo pra voltar e eu só vendo Choro que solução se ajoelhou Ei, peraí que eu vou voltar de perder Choro que solução se ajoelhou Pedindo pra voltar e eu só vendo Choro que solução se ajoelhou Ei, peraí que eu vou voltar de perder Choro que solução se ajoelhou Choro que solução se ajoelhou Choro que solução se ajoelhou Choro que solução se ajoelhou